Oi gente, no vídeo de hoje estou na padaria e agora são 9h40 da manhã. Eu e o Matheus a gente nem dormiu e hoje eu tive exame, enfim. E agora a gente tá aqui na padaria pra tomar café. Gente, eu já tô passando vergonha o suficiente porque a padaria tá cheia, mas... Com o sapato pra finalizar. Então assim, gente, é isso. Fiz a moda e o Matheus também. Gente, sério, hoje a gente acordou naquele pique, sério. Nem acordou, né? Nem dormiu. A gente já queria bater um pratão de filé mignon, só que não tá tendo. Aí a gente vai ter que comer um sanduíche de filé mignon, mas a gente queria mesmo era um pratão com arroz e feijão. Você peidou? Eu tô sem bebê! Consegui. Gente, o Matheus esperou entrar no carro pra dar um peido. A gente tava comendo, como é que eu ia peidar comendo? Peido ali fora! Seu falso! Gente, é sério, o carro já tá com um cheiro azedo! Gente, sério, agora eu vou falar um negócio. Azedo! Um negócio. Meu pai e minha mãe sempre reclamaram, velho. Minha vida inteira eu tinha negócio. Eu peidava sempre quando eu entrava no carro e quando eu saía, juro. Aí, tipo, eu peidava e fechava a porta. Aí, quando eu entrava de novo, tava um peido ali dentro. Então, porque eu sempre... Foi o que aconteceu hoje, tá? Sério, sempre, sempre. Gente, esse carro, o couro vai consumir esse peido. Vocês não têm noção, na cama, se você bota a cara ali, onde o Matheus fica sentado... Tá com saudade? Gente, o cheiro do peido dele tá ali, tipo... Tá com saudade? Vai sentir o cheiro do meu peido. Sério, que triste. Gente, vocês podem ver meu look de outro ângulo agora. Olha o do Matheus. Aqui no espelho, olha o nosso look. Casal Maria da Moda, lei Maria da Moda. Gente, eu vim gravar aqui no espelho, essa invejada pegou o celular. Ai, que mentira, gente. Vocês podem ver na gravação, que eu comecei a gravar antes, tá? Gente, eu não quero saber. Esse é o meu... Que é trister. Olha esse elevador. Ai, só tinha uma função, que era segurar o elevador. O elevador está sendo invejosa, invejosa. Gente, no vídeo de hoje, eu vim fazer compras aqui pro meu apartamento. Olá, gente. Estão mega ansiosas. Eu ainda não fiz o tour pra vocês. É bem capaz que esse vídeo saia antes do tour. Porque a gente, né, não teve tempo, enfim, tá na correria. E eu também queria fazer o tour com um apartamento com a mínima estrutura possível. Então, já que eu vou comprar essas coisas hoje, eu já vou deixar elas lá no apartamento bonitinho pra mostrar no tour pra vocês. E já tem várias coisas que eu amei. Que eu não sei nem porque eu saí dali, né? Eu comecei a andar, mas eu queria mostrar pra vocês. Olha isso. Coisa mais linda. Essa sessão aqui. Eu amei esse gelo. Sério, eu já comprei esse aqui. Já comprei não, né? Coloquei no carrinho. E tem toda essa linha também na parte de cozinha. Eu vou mostrar pra vocês o primeiro jogo de pratos que a gente montou. Que ficou muito lindo. Que tem tudo a ver também com a vibe que a gente quer. Que é uma coisa mais colorida, mais praia. E aí eu mostro no próximo vídeo, peraí. Olha que coisa linda, gente. Eu tô apaixonada nessa combinação disso com isso com isso. E esse copo. Tudo combinando, tudo bem colorido mesmo, chamativo. Porque como a minha outra casa vai ser uma coisa bem mais neutra, a gente quer pesar mais pro colorido nessa. Pra ficar diferente e tudo mais. E também porque eu adoro essa vibe, vocês sabem. E tem muita coisa linda. Inclusive eu tô de olho nisso aqui. Que eu não sei se é muito útil pra gente. Mas eu amei. Gente, pegamos os utensílios pra combinar com tudo. E tá ficando lindo. Aí só porque eu comecei a gravar, começou uma obra aqui. Que eu não tô entendendo. E esses canudos, eu queria todos da mesma cor. Mas não tem. Só tem esse pacote aqui com cores diferentes. E só eu uso. Então, tudo certo. Aí conforme eu for mostrando pra vocês. Quer dizer, conforme eu for pegando, eu vou mostrando pra vocês. Olha que lindo. Você acha mais bonito pra servir? Quando for colocar uma panelinha na mesa e apoiar esse ou esse? Não sei. Ai, não sei, gente. E agora? Ai. Esse aqui é mais neutro, né? Melhor esse aqui. Gente, olha esses espelhos aqui. Eu achei eles muito lindos. Principalmente esse. Gostei bastante. Mas os pequenininhos também. Então, não sei. Se é o caso da gente levar algum... Olha, esse aqui é muito vibe praia. Só que, tipo, é um negócio enorme. Com uma bolinha pequenininha de espelho. Então, não vale a pena. Gente, eu tô me peidando toda podre aqui na loja. Eu tô vendo até a hora que alguém vai reclamar. Que chegou uma hora que eu tava sozinha gravando, né? Bem solta. Passou alguém e eu falei, meu Deus. Me entreguei. Enfim, gente. Não levei nenhum espelho daqueles. Mas a gente pegou um bagulho de colocar papel higiênico, ó. Que o Matheus tá tentando colocar aqui. Amor, não vai ficar. Tô mordendo. E aí tem esse aqui que é de colocar shampoo e condicionador. Que é só você encaixar no box. Enfim, gente. Coisas, né? Funcionais. Coisas práticas. E o carrinho tá muito lindo. Tipo, o contexto dele. Vocês viram, né? Só que não tem mais espaço, no caso. Porque só tem a parte de cima. Aí a gente vai ver se pega outro. Outra coisa. Mas olha, tem muita coisa linda. Eu tô fazendo o biquinho por baixo da máscara, mas não dá pra ver. Gente, sério. Desde criança eu queria ter uma dessa. E tipo, exatamente essa. Porque eu sempre vim nessa loja e sempre teve. Sério. E eu ficava brincando com isso aqui. Só esse botãozinho é a melhor coisa. E tem tudo a ver com a vibe do apartamento, né? Então assim, é bem capaz que eu leve. Eu vou com a minha mãe o que ela acha. Porque assim, gente. Ela entende muito mais, né? De design do que vai combinar o que não vai combinar do que eu. Ó, eu só sei de uma coisa. Agora tá claro que você é o amor da minha vida? Sempre tá. Linda. Gente, eu não consegui filmar essa tour pra vocês, né? Foi muito engraçado. Tipo, eu falei que eu tava me peidando, né? Aí eu vou falar baixo pra ninguém ouvir. Porque tem várias pessoas aqui em volta. E aí, deu muita vontade de fazer cocô. E só tem um banheiro funcionando. E a minha mãe também quis fazer cocô. Ao mesmo tempo que eu. Aí, sério. Na hora que eu entrei, ela ficou, sai logo. Tinha que ser essa tudo. Pelo amor de Deus, tô desesperada. Eu achei maravilhoso. Ela, não fica enrolando. Aí eu falei, mãe, eu não posso fazer nada. Continuar saindo, não sei o quê. Sério, gente. Vocês não tem noção. Primeiro que eu não tava achando o banheiro. É que vai espelhar, eu acho, na câmera. Pera, eu vou virar o som. Filha, me ajuda. Eu vou fazer nas calças. O que eu faço? Tô me cagando também. Calma. Caga logo, não. Tô rindo da gente. Sério. O Mico. Socorro. Oi, gente. Agora já é outro dia. E eu não continuei o vídeo que eu ia mostrar pra vocês as compras. Mas vou mostrar agora porque a gente já está usando elas. Então, vocês vão ver como é que ficou a mesa. E a gente tá aqui numa área incomum do prédio. Não é o apartamento. E eu sei que eu tô devendo pra vocês o tour e tudo mais. Tanto o tour pelas áreas externas, área incomum. E do meu apartamento em si. Mas ainda não consegui gravar. Sério, gente. Eu tô muito ocupada nos últimos dias. E como a gente fez um almoço hoje. A gente organizou aqui nessa mesa. Vou dar só um spoiler pra vocês verem. Amor, eu ia mostrar o... Ah, desculpa. Aqui, ó. Só um spoiler, gente. Dessa vista maravilhosa. Que depois eu vou mostrar pra vocês em outro vídeo. Então, peraí que agora eu vou mostrar o que eu comprei. Que a gente já está usando. Que tá muito lindo. Vamos começar aqui pela mesa. Vocês já tinham visto os pratos. Isso aqui que eu não sei o nome. E o copo, né? Que foi o conjunto que a gente montou lá na loja. Essa tábua também, se não me engano, eu mostrei. Não lembro. Aí a gente comprou esses talheres aqui. Que eles são gold, né? Como é que fala? Sei lá, gente. É dourado. Enfim. Essa faquinha aqui, mó fofa. Dourado. Gold inox. Gold inox. Enfim. E aí a gente comprou isso aqui também. Que a gente até comprou os coloridos. Mas aí tem esses aqui que são mais neutros. E agora, olha isso, gente. Sério, não. Para tudo. Que coisa mais maravilhosa. Olha esse prato, gente. Eu vou comer nesse. Dá até dó de comer nesse prato. De tão lindo que ele é. Sério, olha esse copo, gente. Os talheres também, super diferentes. Sério, isso daqui é real para comer? Como é que é? Sério, gente. É muito lindo. Eu fiquei apaixonada, de verdade. Gente, eu vou mostrar só um pouco. Bem do lado da sala onde a gente está. Tem essa mesa de sinuca aqui. Tipo um salão de jogos, né? Aí, aqui é onde a gente vai comer. E a gente reservou esse espaço para a gente ficar hoje. Mas essa área aqui, qualquer um do prédio pode entrar. Só hoje que a gente reservou mesmo. Então vai ficar só para a gente. Olha o ali. É isso. Olha, é muito lindo. O que é isso? O que é isso, filho? Leandro, 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 Leandro. Gente, estou aqui com o meu nenê Leandro para começar o meu vlog. E eu queria dizer que estou com o salário da minha mãe. Que a tela está simplesmente... A tela está toda quebrada. Eu vou mostrar. Olha isso. Olha, gente. Vou viver uma... Quase que eu caí. Gente, a câmera está um pouco pocket. Porque a sua areia quebrou. Essa cadeira aqui está trolada. Olha, Peter. Montanha-russa. Montanha-russa, Peter. E hoje, gente, eu vou mostrar para vocês coisas que eu comprei. Que, no caso, minha mãe comprou, né? Que esse jogo, como é que chama, Matheus? É um Super Nintendo, gente. Tem mais de 20 mil jogos. Olha, está escrito. É um videogame que ele se resume em todos os videogames até o PS1. Fiz um Super Nintendo, Atari... Ai, gente, eu não entendo nada dessas coisas. Eles que gostam. Eu só gosto de Mario Kart e tem Mario Kart. Tem mais de 20 mil jogos, gente. Então, o Mario tem... Se tem 20 mil jogos, 10 mil são de Mario. E eu vou querer jogar só esse aí, então. Aí veio esse controle. Ó. Tem dois, no caso. Eu já estou tirando aqui da sacola para vocês verem. Os dois controles. Ai, gente, estou de unhas de novo. Aí, temos carregador. E o negocinho em si. E aqui já vem todos os jogos. E aí, depois tem que conectar. Ai, amor, eu não sei. Ai, ai, até parei com essa mesma palavra. E o outro fio aqui, que eu não sei pra cá. Gente, tanto fio. E a coisa mais legal que a gente comprou foi isso. Estão preparados? Estão preparados? O microfone que brilha e que fala... Que altera a voz. E ele também é Bluetooth, gente. Ele é caixa de som. Ele é rádio. Ele é tudo. Ele é tudo. Agora vai casar com ele. Ai, amor. Ai, amor de Deus. Gente, sério, é demais isso aqui também, mas... Oxê, oxê. Ah, o microfone... Olha só que ele não tem 20 mil jogos, tá bom? Ai, o microfone é muito, muito legal. Gente, eu posso começar a gravar muito mais vídeos assim, desse jeito que eu tô fazendo. Tipo, de qualquer jeito mesmo. Olha. Porque é assim que vocês gostam. Olha só que essa merda. Nossa, tá no máximo. Ei, Peterinho. Ei, 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 Peterinho. Ei, ei, ei. Vamos ver, ele tá em choque. Ele tá em choque. Pera aí, eu vou abaixar um pouquinho. Gente, ele ficou todo alerta aqui. Gente, vamos mudar a voz pra ver. Show lindo, lindo. Gente, eu fico louco com esse cachorro, que ele é muito fofo. Amor, eu vou chamar o Peter em diferentes tons de voz. Filma ele junto. Peter, Peter, Peter. Ah, pô, né? Pera aí. Peter, Peter. Oi, Peter. Tá gravando? Ai, gente, ele tá gravando, né? Coloca o... Peter. Grave. Coloca o grave. Oi, Peter. Peter. Eu quero ver, quero ver. Alô? Como que tiro é? Nossa, esse aí é legal, hein? Gente, se vocês já assistirem aquele... Como é que coisa? Oi, oi, oi. Mudou a voz? Oi, 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 oi. Como que mudou o tom da voz? Nossa senhora, apaga esse tom aí. Fale de mim, fale de mim. Mas fale de mim. Fica aí, rapidão, amor. Já volto. Eu tenho... Oi, oi, oi. Oi, oi. Oi, 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 oi. Como é? Oi, oi. Oi, oi, oi. Meu Deus. Gente, se vocês já assistiram aqueles filmes lá de terror, Minha mãe, nas horas lá, bem... É essa voz aqui. O que eu passo no meu cabelo? Minha mãe, nessa cabecinha aqui. Só se passa uma coisa. Pensamento difícil. Um megafone. Pera, deixa eu testar a inspiração do Peter. Nada. Olá, vídeo. Parece que é o próximo alcunicinho aqui também, né? Nossa, mas está no máximo, vê se está no máximo. Tá, é porque minha voz não é grossa, né? O que é o baixo no meu cabelo? O que é o baixo no meu cabelo? Seu ovo Nossa, amor, amor Vou testar uma coisa no off E afaga aí Gente, enquanto isso Eu vou mostrar pra vocês as funções do microfone Aqui dá pra você Aumentar o eco Oi, oi E aqui você aumenta e diminui o som Tá vendo? Oi, oi, oi Aí fica mais alto Aí aqui É o que? Out and put mode Agora tem o modo do tu Um modo high Deixa eu testar, o que é isso? Gente, sério Nossa, você é um gorfo aqui Gente, tomei banho Que música que eu ia cantar Gente, eu vou odiar a gente depois disso Sabe o que eu vou fazer? Eu vou andar pelos corredores Com esse microfone Nossa, sério Imagina Imagina se fosse com mais Nossa, vamos fazer uma trollagem com alguém com isso? Vamos Vamos ligar pra alguém Vamos ligar pra alguém Vamos ligar pra alguém agora Quem? Não sei Vamos ligar pra alguém agora, gente Pera aí Trollagem não, gente É só uma brincadeira Gente, eu estou amando essa voz Eu queria que a minha voz fosse assim Oxi Eu, hein? Eu ainda não Vamos lá A gente vai pensar em alguém pra ligar E depois a gente volta Fiquem com as propamendas Gente, o nome real do Bocardi Não é Matheus Bocardi É Matheus Bocardi E a gente vai falar na ligação Matheus Bocardi E a gente vai ficar tipo assim Hum, pouca gente sabe disso Tia, você chegou num momento perfeito Que é a gente A Bocardi Gente, só pra explicar A gente vai ligar de número restrito Ele não vai saber que é a gente Só que eu estou com medo dele não entender Vamos deixar mais ou menos baixo Assim tá bom, né? Assim tá bom Assim, assim tá bom Então, dá ideia Mais baixo, é isso Tá certo Alô, alô, alô Vamos ligar? Vamos ligar? Atenção Matheus Bocardi Você foi Que que eu vou falar? A gente vai começar a estar falando Mas que que eu vou falar? Eu não sei também Você foi selecionado pro próximo Big Brother Atenção Matheus Bocardi Então, eu vou deixar mais um Pera Atenção Matheus Bocardi Você foi selecionado Para o próximo edição Do Big Brother Brasil Não, tá muito Muito Tutorado Oi gente Já é outro dia agora Vim finalizar o vídeo A gente não ligou A gente não ligou pro Bocardi Amor Verdade Fica pra próxima Porque agora tá muito tarde É verdade Tá muito tarde agora E Estamos na mesa Mas jogando o joguinho Calma, não tô focando Focou Só no Mário Só no Mário Gente, então eu vou filmar a próxima Vida, né No jogo Talvez seja eu que jogue Então vou fazer os filmarem É isso Ficou nervosa Gente, isso é muito impossível Sério, eu vou perder no primeiro segundo Agora é minha vez Eu vou ter que ir nessa fase Nessa Sai do infernal Ah, meu Tá, vai Me filma Filma Vai O que eu faço? Vem, pra ver Eu não esqueci tudo Onde é Os de baixo pula Só isso que você tem que saber Cu Como é que vai? Cu do caralho Tá se perdendo ainda Até me perder Nossa, eu pego cheio de milho Que? Tá doida Mas cheiroso Mas cheiroso, amor Para com isso Que gata Gata Vai, tia Representa aí Gente, ele pegou uma pamonha Que tá foda Que pamonha, garota? Ai, deixa eu ver essa porra Filma eu aí Que eu vou mudar pra todo mundo A pamonha manda Toma limpeio Olha o carro da pamonha, gente O carro da pamonha chegou Olha o carro da pamonha Gente, vocês tão gritando Tô louco Tia, que que é isso, véi Você tá muito crazy Filha da puta Toma limpeio Tu cagou o meu jogo, você viu, né? Tá, agora eu sou eu Você é a próxima Olha como ela é Será que se eu for de sapo Nadando pelas propriedades Agora eu morro Tenta, tia Tenta porque nós não tentamos ainda Não vou tentar porque eu só tô com uma vida É, foda-se Porra, eu não peguei o meu jogo Ai, tia, caraca, véi Aí você cagou, hein? Continua Com a vidinha game 3 Agora eu vou ganhar essa porra Tia, amor, faça pra nós Não vai ter dois vídeos esse vídeo Só vai, só vai ter pi Não vai monetizar E agora? Tem que voltar tudo? Tem que voltar tudo quando morre Um momento Como é que elas fazem lá do... Da água Desce, desce Desce, amorzão Desce Isso, pega ali o cogumelo Eu vou guiar você, amor Você faz o que eu disser Não, não, não Eu tenho que fazer o que eu quiser Sim, você é uma mulher livre Empoderada Apoderosa Mas eu vou te guiar se tu quiser Ó, vai pulando Vai pulando com o fimim Não, mas a setinha pulado sempre Pulado a setinha Mas tá, meu filho Meu Deus do céu Aí, pra baixo, pra baixo, pra baixo Por que desce? Era a dica, né? Pra tu não morrer Agora vai devagar Pera, pera, pera Nossa, vai pra... Pulado, pulado, pulado Pulado Nas moedas ali, ó Ele tá rosa, né? Tá saturado Gente, ele pegou uma cor ali que tá... Aí, ó Esse primeiro O primeiro Vai por cima, vai por cima Por cima, isso Ó Quando eu falar Solta o botão de pular Você solta, solta Isso É que você soltou antes Você soltou depois Queria, daqui que eu vou passar essa porra Posso, filma aí, Lu? Daí, tia, deixa Não A Yuyu tá indo na minha vez toda Por que a pessoa acabou? Matou Gente, é o bagulho da TV Gente, essa é a mais velha Eu vou morrer antes Então eu tenho privilégios É, joga aí Vai jogando aí Matheus Você tá atrapalhando na desenquema Não, essa aí eu vou deixar aqui Eu não vou ver o negócio Não vai no chão, Fabiane Ah, agora já fui Pula Filha, não tá comendo, meu Deus O que? Queijo Toma, tia Ô, tia Ô, tia Jogou o fino, hein O fino do grosso O fino do fine O fino do albino Nossa, que engraçado Tia, você tá doida Por que você tá atirando nada? Aquela doida Boa, tia Tia, tia é muito poderosa Agora ela vai pegar a estrela Aposto que eu vim, então Vai, tia Pega aquela estrelinha marota Ah, tá ligado, meu Deus Amor, para vintão agora, Bruna Pra você? É, eu apostei vintão e ganhei Sim, eu vou Apostou sozinho, né? Gente, então é isso Esse foi o vídeo Não, gente, pera A gente vai se comprometer A fazer os vídeos bons Vocês só tem que ter um pouco de pato Eu sei que vocês gostam da farofa Mas é que tem que ter um equilíbrio Não pode ser só farofa, né? Na verdade, essa farofa tá só de uma passa Nossa, tem que ser uma farofa mais Com linguiça Um ovinho Ai, Deus, não me livrou Vou peidar tudo Já peida, né? Imagina com ovo Eu nem como pamonha, gente Sério, o Matheus peida ovo 24 horas por dia É, mas ele não come ovo Eu não sei de onde ele vai Ai, filho da mãe Vai, borbulha, borbulha, borbulha Pula Morreu Vai, agora eu vou Agora você vai Não, você joga no Luíde Eu jogo no Mario, eu sou velho Eu vou morrer antes Eu tenho privilégios, vai Olha o preconceito com o Luigi, gente Vocês estão vendo? Olha o preconceito com o Luigi É porque eu quero jogar mais Preconceito com o Luigi É porque eu quero jogar mais, criatura Aí toda vez que for o Mario, sou eu Então é isso, galera Esse foi o vídeo Deixa o like Deixa o like Tá ligado Meu Deus Gente, fé em Deus Que o próximo vídeo do canal Vai ser o tour pelo apartamento O próximo vídeo do canal Vai ser tipos de beijo Sério Tá, o próximo vídeo vai ser o tour pelo apartamento Gente, tá toda babada aqui Matheus Alvino Olha, estão jogando na minha vez, sabe Eu tô revoltadíssima A próxima sou eu A próxima sou eu Mas esse volta Ganhou? Ganhei 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 Parabéns Ganhei 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 Ganhei